Tudo essa menina grava. O que você quer que eu falo aqui, velho? O que você quer que eu falo aqui? Conte o que aconteceu. Repórter, repórter. O que aconteceu? Às vezes, falta de comunicação pode causar vários danos na sua vida. Por exemplo, esse cara não perguntou pra ninguém. Todo mundo aqui sabe que existe uma falha tectônica nesta região aqui, ó. Nesta região. Ele não perguntou pra ninguém. Chegou aqui, montou a casa dele, plantou uma bananeira, se abrigou e aí, ó. Houve agora um tremor de terra. O cara tá sem casa, ó. Tá sem casa. Não tem pra onde ir, não tem amigo, não tem mais nada. Quebraram a barraca. Não, tem uma falha tectônica nesta região aqui. Você quer que eu te ajude? É isso. Pô, você já assistiu o Inferno? Quase que eu tô vendo a barraca. É que você me deixou, velho, pra fazer sua casa e voltar ao normal, velho. Vé, pode falar um extravasamento de barraca. Deve na ameaça aqui. Você vai ficar sem nada, velho. Viu? Você vai queimar o rabo na lava aí, velho. Pode falar um extravasamento aqui, velho. Olha essa falha que eu tô tomando pra ele, velho. Você vai ficar com o cu assado, velho. É muito extravasamento de barraca. Vem com o Xtreme aí, que eu vou levantar a chata, velho. Ô, é... Copa Veste, tem como eu venho com o Projeto Curumim, velho. Se quiser ir lá... A não ser no programa Fica Domingo. A não ser no programa Fica Domingo. Eu vou fazer uma campanha amanhã no programa Fica Domingo. A gente vai ficar com a galera que vai ficar se ajudar aí, velho. Não, velho, eu vou muitas agarras ver isso com isso, velho. Eu vou falar, velho. Muitas agarras. Não, eu vou te falar, velho.